Caros telespectadores, eu sou o Bill Sighter Mas podem me chamar de seu novo líder Junto com quem chamo de meus amigos Bola 8, crip, dosentadura, fechadura, hectograma Metamorfo, pirônica, chupeta Esses caras e aquele cujo nome nunca pode ser dito Aqui se dane a zantar Essa cidade agora é nossa, pessoal Ha, 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 ha Onde estou, posso ver Está no gravity fall Se passou o tempo aqui Desde que eu parti Você me envolvou para invadir a cabeça do item de leão Me diga por que você é tão inseguro Eu sou o triângulo que sabe tudo sobre você Quer saber? Eu sei de tudo E todos presentes são velhos parentes Até o pinheiro e a estrela cadente Quem tem me tirado a cabeça do seu tifo Nossa brincadeira apenas começou Eu sou aquele alguém E vocês são meus cestens E lembre-se nessa cidade Não confia em ninguém A estranheza e sua presa vem nesse local A onda é normal, hein? We're beautiful Era bidimensional Isso chegou no final A realidade vai ouvir meu som Eu vou ser seu líder, não parece bom Bem-vindo ao Estranha Gidon Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me perdi sua irmã, não se importa com você Só ainda não conseguiu perceber Me dê um dos seus fantoches e eu vou te ajudar Tudo bem, qual vai escolher? O meu fantoche é você O que é isso? Eu peguei o seu corpo Isso é possível? Você perdeu, garoto Ajuda da sua irmã, não atrapalha os seus planos Eu perdi seu corpo, mas antes tô começando Se for meu velho amigo, se descuide do peixe E eu posso invadir o seu mundo A família Paineza está desmoronando E se descuidou por um segundo O peixe se quebrou E ele me libertou Eu finalmente posso todos controlar Mas dessa cidade não dá pra escapar Em volta dela tem uma barreira Que evita a saída da estranheza Isso é forte, não posso entrar na sua mente Mas vai me dar a resposta se for inteligente Ah não, é o meu É o que estava pensando Tentou me prender Não está funcionando Agora eu consegui entrar na sua cabeça Eu não teria tanta certeza Você vai ser apagado junto com a minha mente Mas tá tudo bem, eu nem tava usando tanto ela mesmo Não, não, deixa eu sair Eu posso dar tudo o que você quiser Dinheiro, fama, poder, a sua própria galáxia é tudo Nada disso importa Você pode fazer o que quiser, sua aberração Mas cometeu um erro Quando você mexeu com a minha família Eu sou aquele alguém Vocês são meus efeitos Lembre-se nessa cidade Não confie em ninguém Estranhe se está presa bem nesse local Nada é normal em Gravity Falls Era bidimensional Isso chegou no final A realidade vai ouvir meu som Eu vou ser seu líder Não parece bom Bem-vindo ao Estranha de Dom Nada é normal em Gravity Falls Eu tenho que ver com a minha família Eu tenho que ver com a minha família Eu tenho que ver com a minha família